e aí pessoal beleza seja bem-vindo você está no canal céu a dúvida de hoje que é de algumas pessoas que me perguntaram tá não vou falar todo mundo é porque até uma quantidade considerável mais referente ao suporte né que a microsoft vai deixar de dar esse suporte para o windows 7 tá então surgiram algumas coisas algumas dúvidas a respeito disso então o que acontece vou tá tirando aí para você essa dúvida agora tá de algumas pessoas que me perguntaram no canal mas antes gente eu vou pedir para você que se você não é inscrito que você se inscreva no canal é muito importante a sua assinatura tá é deixou seu like compartilhar o vídeo se você achar interessante tá bom bom vamos lá é o que que acontece é muita gente está me perguntando é depois dessa essa essa questão né da microsoft não dá mais suporte para o windows 7 a pessoa vai deixar vai perder os seus arquivos na verdade de fotos vídeos o que ela já tem no computador suas fotos do dia a dia seus vídeos eles vão perder então tem muita gente que perguntando isso se realmente vai perder depois aí depois que a microsoft deixar de dar suporte aí para o windows tá hoje em que acontece é você não vão perder nada tá você pode ficar tranquilo tá vocês não vão perder absolutamente nada somente a microsoft que vai deixar mesmo de dar suporte para o windows tá ou seja então tudo que você já tem no computador vai permanecer tá vídeos fotos tudo ainda vai permanecer tá é o que ela vai deixar de fazer gente é dar suporte tá suporte ou seja por exemplo é sabe aqueles probleminhas que acontecia constantemente tela azul é no windows tá e que a gente mandava ir para lá que eles resolviam para gente isso não vai acontecer mais tá então seja você não vai conseguir mais é da manutenção entre aspas tá aí no seu computador porque ela não vai dar mais o suporte tá bom uma dica que eu dou para quem quiser tá gente se é para quem quiser é tá atualizando o seu Windows para o Windows 10 do 7 para o 10 porque é a microsoft ela ainda continua com o Windows 10 e eu ouvi falar não sei se é verdade parece que vai permanecer somente no Windows 10 e que não vai ter Windows 12 13 14 vai somente permanecer no Windows 10 então sempre vai estar lançando atualizações vai tá mudando aí a interface do Windows sempre vai ser o Windows 10 tá então seja você mudando também para o Windows 10 não vai perder nada tá vai permanecer a mesma coisa tá bom então seja para quem tava com essa dúvida aí depois do suporte você vai perder ou não os arquivos que já tem no computador pode ficar despreocupado tá gente que não vai ter nada disso não tá bom bom o vídeo foi esse aí espero ter tirado a dúvida de a dúvida de vocês tá a dúvida dos demais também que esteja com a mesma e até o próximo vídeo E aí